Oi gente, estou aqui na Autorrecompra Baixada Santista com o Cicinho. Fala pessoal! E aí Davi, bom dia, tudo bem? Tudo ótimo, estamos aqui na unidade 1. Unidade 1, a primeira, né? É verdade. Autorrecompra Baixada Santista, nós temos duas unidades aqui em Santos, onde eu fico e o Pedrinho, que é na rua Joaquim Távora, número 496, ao lado da transportadora Transbrasa, próximo aqui do cemitério do Memorial, próximo ao clube dos portuários. Fácil a localização. Autorrecompra do Canal 1, muito fácil de chegar. E a unidade 2 fica lá na Avenida Presidente Kennedy, número 13835, lá na Vila Caissara, bem próximo ao supermercado Kuka, também bem localizado, de esquina na Kennedy. Também não tem que errar, pode ir lá procurar o Tênis ou o Luiz, né? Você vai ser muito bem atendido por eles também, ou aqui em Santos por mim. O que é a nossa loja? A nossa loja é a única loja especializada na Baixada Santista em compra de veículos. Exatamente, nós compramos o seu veículo, né, Davi? É verdade. Indiferente do ano, indiferente do modelo. Por exemplo, eu mostro aqui, Davi, acabei de comprar aqui, essa Journey aqui, ela é blindada. Olha, olha, olha o que nós acabamos de comprar. Acabei de comprar esse carro. Olha isso. É uma Dodge Journey, que por si só já é um carro exótico, né, um Dodge, e ela é blindada, né? E nós compramos, tá, da mesma forma. Então, ou seja, nós compramos o seu veículo nacional, o seu veículo importado, blindado, o seu veículo com avarias para fazer, o seu veículo com funilaria para fazer, com documento vencido, com financiamento vencido, né? A gente também quita o seu veículo, legaliza, deixa tudo certinho. Nós compramos o seu veículo, indiferente do estado de conservação, indiferente do veículo. Lembrando também que compramos o seu veículo também com o GNV, que você sabe que aqui em São Paulo... Verdade. Tem muita gente que acaba não aceitando. Exatamente. O comércio de um veículo com o GNV é muito, é... É um comércio mais restrito, né, na verdade. Sim, sim, sim. Mas nós compramos aqui sem restrição também. Boa. Compramos o seu veículo. Muita gente do começo do ano está com o PVA apertado aí. Exatamente, Davi. Eu ia chegar nesse ponto. O que acontece? Vira o ano agora, começam os IPs. IPVA, IPTU, escola de criança, matrícula, material escolar. Meu Deus. E a maioria das pessoas dá uma enrolada agora nesse começo de ano com as contas. Aqui nós temos a solução. Nós compramos o seu carro, pagamos na hora. Regularizamos se tiver débito, dívida, deixamos tudo certinho. Isso é ótimo. E fazemos o PIX. O nosso departamento financeiro já faz o PIX exatamente na sua conta na hora. E você sai daqui sem débito, sem dívida, sem dever nada. É tudo regularizado, tudo certo. Transferimos o seu nome. Não fica nada, 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 nada pendente. Então, essa é a dica para você que precisa vender o seu veículo. Nós temos a loja também de compra. Caso você queira comprar um veículo, você segue as nossas redes sociais a Recomprar Multimarcas. Que você me sente em frente ao quartel. Mas se você quiser vender o seu veículo, pode vir direto aqui com a gente. Que aqui eu garanto para você que é a melhor avaliação da Baixada Santista. E sim, quando a pessoa chegar aqui na AutoRecombra Baixada Santista, ou aqui, ou na unidade da pré-grande para vender o carro dela. Numa dessas, consegue fechar com vocês uma negociação. Como é que ela faz para ir embora depois? Isso é muito fácil. Todo custo operacional, você sabe que para vender o seu veículo você tem um custo. Você tem que fazer perícia cautelar, você tem cartório, você tem termos. Você tem vários custos a mais que você tem. Esse custo operacional é nosso. Você não vai colocar no bolso para nada. E a logística, que é o transporte para a sua casa, indiferente de onde você mora. Seja na Baixada, seja em São Paulo Capital, seja em qualquer lugar. Nós vamos disponibilizar a logística de volta para você. Ou seja, zero de custo para vender um veículo para nós. Só aqui na Auto Recombra Baixada Santista e na Recombra Multimarcas, garantimos isso para você. O meu contato direto é o 13 97406 8435, 97406 8435. E o do Pedrinho é o 13 98196 7629. 98196 7629. O Davi sempre coloca escrito também. Está na tela. Precisou vender o seu veículo? Vem para cá. Auto Recombra Baixada Santista é o seu lugar. Vem. Auto Recombra Baixada Santista.